Será realizada neste domingo a solenidade de troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes em Brasília. Apesar de ser realizada todos os meses, o evento deste domingo é especial devido à importância por integrar as festividades alusivas ao Bicentenário da Independência do Brasil. Este tipo de solenidade acontece sempre no primeiro domingo de cada mês sob a coordenação do Ministério da Defesa, conforme revezamento entre a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira e o Governo do Distrito Federal. Neste domingo, a Marinha do Brasil é a responsável pela organização do evento. O achiamento da nova bandeira vai acontecer ao som do hino nacional, com o soar de sete vivas em toque de apito marinheiro. Seguidos de uma bateria de salvas de 21 tiros de ganhão. Já o arriamento da bandeira substituída será acompanhado do canto do hino à bandeira e de desfile da guarda de honra. Ao final, a banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais fará uma apresentação com dobrados militares e músicas populares. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.